De quando sair daqui, ir lá no meu canal e também no meu perfil. Posso começar? Vamos começar então a trabalhar. Eu já estou aqui com o meu bolinho prensado. Ele estava na geladeira. Até porque, para fazer bolos em chantilly, a gente precisa que esses bolos estejam prensados. Muita gente tem muitas formas de prensar bolo. Eu monto o meu assim, no acetato. Coloco um plástico para não perder a umidade da minha massa. Aqui em Fortaleza, a gente trabalha muito com massa amanteigada. É muito difícil a gente trabalhar com massa de pão de ló. Então, aqui sempre é massa amanteigada e a manteiga na geladeira, ela faz o que? Ela endurece. Então, a gente precisa colocar um plástico em contato ou não. Só um plástico para ele não, para ele conseguir ficar úmido por mais tempo. É massa que não deve ser comida gelada, né? Então, a gente coloca lá realmente para que ela prense, para que ela fique firme. E recebe assim o nosso chantilly com total segurança e não aconteça nenhum problema na entrega desse nosso bolo. Então, eu já tenho aqui esse meu bolinho, vou tirar daqui desse saco. E gente, esse meu acetato, ele eu reutilizo depois. Então, tirei daqui, eu vou lavar, enxugar, guardar. E quando eu for fazer outro bolinho, eu vou usar novamente esse meu acetato. Estou trabalhando aqui com um pratinho de MDF. Esse pratinho é lá da Confiarte. Todos os bolos da gente, tanto naked quanto chantilly batido. Eu bati ele tem poucos minutos. E o meu chantilly, eu bato ele só com leite em pó. Eu não faço uso de merengue, classe real, todas aquelas coisas que colocam para emulsificante, para estabilizar o chantilly, eu não uso. Então, meu chantilly é chantilly e leite em pó. Lá no meu canal tem um vídeo que eu ensino o ponto correto do chantilly. Ensino também a quantidade, como você deve bater. É super tranquilo, eu nunca tive problema fazendo chantilly assim, só com leite em pó e o chantilly. O pulo do gato realmente é ele estar bem gelado. Então, ele estando bem gelado, ele vai dar o ponto legal e você não vai perder depois o ponto. Vai ficar bem tranquilo. Tem falta de pergunta? Pergunta, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é carolinesilva confeitaria. Bem que podia ter um nome assim, né? Eu vou... é uma ideia, vou imprimir aqui pra pra mim aqui. Lá no meu canal também tem um vídeo que eu falo qual o tamanho ideal do pratinho para cada tipo de bolo. Então, vejam lá. É bem legal esse vídeo em parceria com a Confiarte. E lá eu falo todas as medidas do bolo certinhas. Do bolo não, do prato. Pro bolo que você vai usar, é bem tranquilo. É bem fácil de comprar também, não tem muito problema. E eu, como eu já tô aqui com o meu chantilly batido... Nossa, voou longe, vocês viram? Com o leite em pó, agora eu vou texturizar pra gente começar a decorar esse bolo. Vou colocar uma parte aqui. Essa primeira parte, que eu vou texturizar só esse tantinho. Eu vou texturizar só pra fazer uma pré-camada nesse bolo aqui que eu tô trabalhando. Então, coloquei o leite condensado. O leite condensado, gente, não tem quantidade ideal. É realmente você ir colocando, mexe o chantilly, vê se ele ainda tá poroso, vê se ele já tá lisinho. Tudo isso é um indicativo de... Carol, tá muito poroso, então a gente vai precisar de colocar mais leite condensado. Não, já ficou lisinho. Então, para o leite condensado, que já tá pronto pro uso. Quando vocês forem fazer o uso do corante em gel, tenham também bastante cuidado, porque geralmente, quando são cores fortes, que a gente precisa colocar muito corante em gel, o que que acontece? Diminui a quantidade de leite condensado que a gente vai colocar no chantilly. Então, lembrem sempre, se tem corante em gel, diminui aí a quantidade do chantilly. Opa! Do leite condensado. Que aí já não vai precisar de tanto leite condensado pra texturizar. Fala! Fala o chantilly e se o leite condensado você tá gelado. Pronto. Eu tô usando hoje aqui o chantilly Ourolac. Ele é novo no mercado. A gente já tem usado ele aqui há algum tempo. E eu tenho gostado bastante. O preço dele é super atrativo. Então, se vocês já encontram aí na cidade de vocês, já façam teste, porque ele tem sido a salvação aqui da gente. Quando acaba aqueles queridinhos, né? E não tem pra onde correr, agora já tem o Ourolac. Não precisa mais se desesperar. E aí, o leite condensado, gente, não precisa estar gelado, tá? Esse aqui, inclusive, tá em temperatura ambiente. Eu abri agora. Não precisa estar gelado. Não se preocupem quanto a isso. O que tem que estar gelado é realmente o chantilly. O resto, não se preocupem. Tem mais pergunta? Quanto tempo dura o chantilly fora da geladeira? Fora da geladeira, o bolo feito, né? Fora da geladeira, esse bolo feito, ele não vai desmanchar muito fácil, não. O que é que vai acontecer? Ele pode ser que vá perdendo o brilho, vá ficando mais opaco, mas assim, o chantilly mesmo, durinho, firme, se o teu local na tua festa não for calor, quente, sol, ele dura muito, muito tempo. E na geladeira, gente, a gente às vezes faz bolo aqui assim pra teste, alguma coisa, deixa na geladeira, esquece, ele fica lá tranquilo, sem acontecer nada. Esse chantilly, ele é bem bom de bancada, o tempo dele é dura bastante, então ele é bem tranquilo. Se alguém não conhece, quiser que eu pegue ali a caixinha, eu pego depois pra vocês. Então aqui eu tô fazendo uma pré-camada, essa pré-camada eu faço com essas espátulas de cortar bolo, todo mundo tem em casa, né? Essa aqui a gente não precisa comprar só pra isso, porque geralmente todo mundo tem, a sua avó tem, a sua mãe tem, aquela espátula de cortar bolo que veio no kit do casamento. Fiquem pra vocês que ela vai ser muito útil na hora de fazer chantilly. E aqui eu fiz uma camadinha bem simples, essa camada eu fiz agora um naked cake semi-espatuado, né? É realmente somente pra ser antes da aplicação mesmo real oficial. O chantilly é esse aqui, dá pra ver? Tira em print aí, caso vocês queiram comprar depois. Tá perto? Dá pra ver? Tô tão longe. Tô tão longe, dá pra ver. Ouro lá, que tem lá no meu Instagram, antes de começar a live eu deixei um bumerangue da caixinha, vocês podem tirar o print lá se vocês quiserem. Tá nos meus stories. O Rodrigo vai colocar aí também mais perto. E o leite condensado também tem essa função aí, de não fazer com que ele rache. Pingou um chantilly na minha boca. Não tenham pena do chantilly quando vocês forem texturizar, certo, gente? Realmente não tem o que temer. Quem tem medo de chantilly aí já pode perder o medo, ele não vai perder o ponto. Se você fizer tudo direitinho, a quantidade certa de leite em pó, o leite condensado, a tendência é dar tudo certo. Então, façam sem medo. Esse saquinho. Eu comprei esse na Casa Garcia. Se você for aqui de Fortaleza... É, aqui a gente... É, saco de confeitar, manga de confeiter. Se você é daqui, eu comprei na Casa Garcia. Ela acha que eu faço bem rápido. Pronto. Se a sua festa não for em locais que tenha sol, que seja quente, ele fica tranquilo umas 5 horas. Se o seu chantilly tiver batido no ponto certo, se ele tiver sido texturizado do jeito certo, ele tá firme, ele foi entregue pro cliente firme, gelado, pode ir tranquilo que ele não vai derreter se ele não estiver no sol. Porque chantilly e sol é uma coisa que não combina, né, minha gente? Eu perguntei quantas pessoas servem este bolo e não tive resposta. Esse bolo aqui, ele é um bolo pra 15 pessoas que eu faço aqui no aro 18. Lá no meu Instagram, nos destaques, eu deixei uma tabela com todos os aros e quantas pessoas servem. É bem legal essa tabela, muita gente salvou, porque ajuda muito. Então, tem desde o bolo pequenininho individual até um bolo grande. Tem todos os aros que a gente deve utilizar. Eu tampei aqui os buraquinhos, então vou continuar alisando. Se, caso o Rodrigo passe batido em alguma pergunta, vocês podem fazer de novo, porque muita gente fala, né, e aí às vezes a gente... Passa batido. Ah, o Rodrigo vai aprender a compartilhar, pois tá aí que agora eu quero ver se tu bota 500 pessoas nessa live. Ele vai compartilhar com quem? Com todo mundo. Amanhã, mas nunca vou esquecer. Era de manhã, era tipo um chá, alguma coisa, e ela mandou uma foto de um bolo de chantilly. Eu tinha feito um curso de chantilly, o chantilly era com gelatina, tinha tanta coisa dentro do chantilly que eu acho que nem gosto de chantilly tinha. Enfim, fiz o chantilly, guardei na geladeira. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a geladeira pra ver o bolo estava rachado. Eu via a massa do bolo. Rachou e abriu assim. Foi assustador. Eu arranquei o chantilly todo, fiz um brigadeiro branco, tingi de rosa e cobri o bolo todo de brigadeiro. Tu lembra disso? Foi muito punk. Depois disso, eu passei alguns anos sem querer olhar pro chantilly. Foi um trauma. Meus pequenos mitos, minha nora tá entrando agora nesse cantinho de cantaria. Qual dica você pode passar pra ela? Beijos. Uma pessoa... Me diz só uma coisa, vocês estão ouvindo quando o Rodrigo lê as perguntas? Vocês me ouvem? Eu sou a Caroline Silva. Vocês escutam o Rodrigo ou só a mim? Sim, eu. Não. 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 lê a pergunta bem alto, então. Porque aí, senão eu vou responder e ninguém vai entender nada do que eu tô falando. Cadê? 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 Mimos, não sei. Meus pequenos mimos. Mimos. Minha nora está entrando agora no ramo de confeitaria. Qual dica você pode passar pra ela? Ouviram? Dica pra quem está entrando no ramo da confeitaria. Primeiro, vou falar assim, por mim também, né? Eu entrei na confeitaria em 2015, 2014, perdão. Foi quando a minha filha número 2 nasceu. Não se assustem, tá? Quando eu disser quantos são. Mas quando a número 2 nasceu, gente, brincadeira, essas são 3. Só. Eu queria trabalhar em casa, queria ter uma renda, não queria mais voltar a trabalhar, queria cuidar deles, né? E aí eu comecei na confeitaria vendendo bolo de pote. Com a venda do bolo de pote, aumentou muito a quantidade de pessoas querendo outras coisas, porque eles comiam pote e queriam bolo. E eu não sabia fazer bolo. Eu não sabia fazer bolo. O Rodrigo está aqui de prova porque ele odiava os meus bolos que era muito ruim. 308 pessoas. E aí, que eu queria fazer curso e na época não tinha curso pra eu fazer. E eu levei muito tempo pra eu me, como é que eu posso falar, me profissionalizar, porque realmente não tinha curso naquela época pra fazer. Então, assim, pra quem está começando, eu digo que uma coisa, assim, que tem que fazer é realmente curso de confeitaria pra gente agilizar o nosso processo. Uma pessoa que já está no ramo e dá um curso, ela já passou por todos os perrengues que você não precisa mais passar. Ela já passou por receita errada, ela já passou por tanta coisa, então, assim, faça e invista em você. não é um gasto, é um investimento que vocês fazem na carreira de vocês, é investir em vocês. É fazendo curso, é assistindo essas lives, não perdendo live. Gente, todo dia tem live, só não vê quem não quer. Todo dia tem uma coisa nova pra gente ver no Instagram, todo dia tem muita coisa no YouTube, então, assim, investir em conhecimento nunca é demais. O melhor que eu acho é que eu levo carão e vocês ainda dão carão no povo, porque, gente, eu não preciso nem responder. Então, vamos pro bolo, porque tem gente com pressa. Edilene, um beijo. Tô com o bico 1M aqui no meu saco, continua branco, né? E aqui eu vou fazer uns rococós na pontinha do bolo. Então, é só apertou, girou, girou, girou. É como se eu estivesse decorando um cupcake. Nossa, não é lindo. Tem muita gente pedindo pra explicar como vai funcionar o desafio. Tá. Aí, a gente pode mandar o link do site pra você entrar, né? Sim. É, gente, pra quem tá com dúvida sobre o desafio, manda um oi pra gente no WhatsApp, que... Não tem no Nabil, não? Tem no Nabil. Tem um site do desafio com tudo explicadinho lá pra vocês. A programação. A programação, todos os dias. Tem um videozinho lá. Então, lá na build do Instagram tem tudo certinho lá. Vocês podem ver, tem um site só pro desafio. Eu vou trabalhar antes que, né? As pessoas apressadas. Gente, o pior é que quanto mais o povo manda se calar, mais eu falo. Posso dar pra você, Carol? Eu sou de Fortaleza, no Ceará, uma terra assim, bem geladinha. Só que não. Só que não. Carolina e Silva confeitaria o meu Instagram. Quero ver todo mundo lá depois. 5 colheres de vó. Colher de vó aquela bem cheinha. Então, pra cada 100 ml, uma colher de leite em pó. Cheinha. Não rasa. Que bico é esse, Carol? 1M. Bico 1M. Foi, obrigado, foi? Foi. Ô, preguiça. Sua aula é maravilhosa. Sua aula é maravilhosa. Não, não, não. Obrigado. Também creio. Também creio. Beijo rosa. Amor de minha vida. Gente, vou continuar aqui, tá? Esse saquinho que eu tô usando aqui, sei que vocês vão já perguntar, ele é descartável. É aquele saco pra cone que a gente coloca cone trufado. Ele é bom porque a gente não precisa lavar. Mas, por outro lado, ele é bem ruim porque ele é muito frágil. Então, ele rasga com muita facilidade. Então, se vocês forem usar, é só vocês terem um cuidadinho a mais. Carol, o que me dá? Hello, Carol. Não, fala, Flori. Fala mais. Né, Carol? Por quê? Que Carols, minha filha? Fala, fala, fala. Que? Melhor, vocês não sabem. É que o Rodrigo, até ontem, ele nem sabia o que era tie-dye. Não, sobre... Ontem? Não, sobre a pasta lá. Antes de ontem. Até a irmã pequena dele está doente por tie-dye e ele descobriu que é... E o que diabo é isso, menina? Melhor pessoa. Qual a marca de utility? Ourolac. Lá pro final da live, eu coloco a caixinha daqui de novo porque eu não queria tirar da geladeira. Então, mais pro fim, eu trago de novo a caixinha e vocês veem, tá? Bora seguir pra frente, né, gente? Eu vou usar um borrifador só pra três cores. Eu escolhi usar o amarelo, o azul e o rosa. Foram as três cores que eu escolhi usar pra esse bolo. Inclusive, fiz até um topinho. Seja feliz, lema da vida. Acho que combina bem, né, com um bolinho super colorido. Então, vou escolher esses três, mas tem uma coisa diferente que a gente vai fazer nesse bolo. Dessa vez, eu não vou utilizar o álcool de cereais. Quando a gente faz uma blusa tie-dye, a blusa não brilha, né? Oi? Tem uma pessoa que não sabe o que é tie-dye. Ótimo! Ótimo não saber o que é tie-dye porque, né, a gente fala, 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 você não sabe... Não, tipo o Rodrigo, não sabe o que é. Tie-dye é uma moda muito antiga, muito antiga mesmo, que inclusive lá no tempo passado, quando eu era criança, a minha mãe usava, sabe como é que minha mãe fazia? Ela pegava a blusinha dela lá, enrolava lá, torcia, bota uma liga e botava água sanitária, que aqui a gente chama de que boa. Botava água sanitária e jogava a blusa dentro. Passado um tempo, tira a blusa, quando abre, a blusa tá desbotada em alguns pontos e com a cor da... O meu leite em pó camponesa. Então, eu vou ter um tie-dye mais fosco. É como se fosse aveludado. Pra fazer isso, eu vou colocar aqui uma colher cheia de leite em pó e eu vou pintar meu leite em pó com o meu corante azul. Roda, roda, roda. E aí, ó, Rodrigo, mostra aí. Deixa eu ver. Como é que fica? Tem pergunta? Tem... Só o povo falando das calças jeans. As calças jeans tie-dye era top. Eu não quero é que a Júlia ache esses tie-dye que lá e vai. Aí, tome roupa desbotada. Porque a mãe dela nem gosta, né? A Carol tese. Estudei com a Carol no sede e ela fazia tendência com as calças jeans tie-dye. Pior, mulher, não espalha, não. Eu e a Juliana, tendência. Morta. Agora, eu vou fazer o rosinha. Nesse rosa, eu vou usar... Esse aqui é o brilho cor de rosa. Eu vou colocar um pouco que eu vou ver aqui, dependendo da cor que fica, se eu misturo com o rosa seco também. Gente, parece... Alguém daí tem enxaqueca? Porque o brilhinho fica voando, parece que você vai ter enxaqueca e fica umas estrelinhas. O quê? Porque é que boa. Que boa. É água sanitária, gente. É porque aqui no meu interior a gente ouve assim. Água sanitária. Ou cândida, né? Cândida. 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 É cândida, gente. Mas aqui, pra nós, é que boa mesmo. Que boa. Água sanitária. Eu tenho enxaqueca. Tu tem enxaqueca, não é? Não vê as estrelas? Pois eu tô vendo os brilhinhos aqui passando, ó. Chega a dar logo um nervoso. Não, mas eu sei quem é o brilho. Alvejante. A mesma coisa do alvejante? Alvejante, é a mesma coisa. Amarelo agora. E aí, gira, 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 nosso brilho amarelo. Pronto. Então agora eu tenho três cores pro meu vai, dai. Pode fazer verde, amarelo, azul, rosa, laranja. A cor que o cliente escolher. Quem vai determinar isso aí é realmente o cliente. Vou começar pelo amarelo. Tem uma dúvida aqui, né? Vai. Canal de FIFA ProClube PS4. Merandro de São Paulo, São Paulo. Uma dúvida. Posso borrifar o leite em pó no bolo e depois borrifar o pó de decoração? Eu respondo já. Eu preciso só que tu, Rodrigo, vá lá dentro e pegue o borrifador que tá perto dos colorantes da FAB. É o novo que eu comprei hoje porque esse aqui não tem o buraquinho e esse bichinho aqui tem um buraquinho e não vai encaixar. Eu já, depois o Rodrigo me diz de novo que, pra eu responder a pergunta do Leandro, né, Rodrigo? Já falo. Quando tu isso, eu vou colocando aqui meus pozinhos, meu leite em pó colorido agora, leite em pó de morango, agora o leite em pó de blueberry, só que não. É esse aqui. Esse. Sim, vai. Você pode borrifar o leite em pó do bolo e depois borrifar o pó de decoração. Não pode. O pó pra decoração, ele é geralmente mais utilizado com o álcool de cereais. Então, você vai dissolver no álcool. Pra usar com o álcool, você vai direto no bolo, só ele e o álcool de cereais vai ficar cintilante na cor que você quiser. Se você quiser fazer o bolo aveludado, você tem que tingir o pó e aí sim pintar o bolo. Então, é sempre tingir o leite em pó e pinta o bolo e não o contrário, né? Há também a possibilidade de você tingir o corante em gel, tipo esse bolo ser todo vermelho e depois eu vim com o leite em pó e um brilho perolado, por exemplo, e fazer só um perolado por cima do vermelho também dá certo fazer. Rodrigo tá comemorando que tem 400 pessoas. 410 pessoas. 410 pessoas. É, parece que o Rodrigo vai alcançar a meta dele. É bolo verdadeiro, né? É bolo verdadeiro, sim. Posso ir? Gente, seguinte, coloquei aqui o meu amarelo, o meu leite em pó sabor... Sabor o que, hein? Amarelo? Ovo. Ela viu as pessoas. E aí, quando vocês forem usar o pózinho, brilho mais leite em pó, vocês vão tirar o caninho que eu tirei aqui e vocês não vão fazer assim. Vocês vão virar de cabeça pra baixo e aí vocês vão borrifar fazendo o movimento que vocês querem que fique no bolo. Eu vou querer? Como o Taidai é bem louco, não tem como a gente fazer o movimento certo. Eu vou fazer movimentos bem aleatórios. Vamos fazer o seguinte. Se bater as 500 pessoas, vai ter sorteio. Se bater as 500 pessoas, vai ter sorteio por uma aula. Não. Tem gente do Brasil todo. Sim, mas aí... Uma aula, Rodrigo. Rodrigo tá querendo sortear o bolo, sendo que a maioria das pessoas não é daqui... Não, o bolo vai ser sorteado. O bolo vai ser sorteado, Fá. Então, se bater as 500 pessoas... Se bater as 500 pessoas, tem um sorteio pra desafio. Pronto. Pronto? Show. Viu? Agora eu quero ver. É... O Rodrigo deu uma ideia aqui. Se bater... 500 pessoas... A gente vai sortear uma entrada para o nosso desafio. 30 dias na confeitaria. Ele é totalmente online. Então, não precisa vocês estarem aqui. Eu tô batendo assim, porque às vezes ele entopa um pouquinho. Era bom até eu ter... passado na peneira o leite em pó. Como não batei? Agora a gente dá um sofrimentinho aqui, um pouco. Mas tá tudo certo. Mas eu não tô em mão. Eu nem estou com trem. Se bater 500 vai ser muito fácil. Ah, agora pronto. Quer querer aumentar. Não era 500 que tu queria? Ah! Eu quero bater esses 500. Queria 500, agora quer mais, é? É? A gente é de Fortaleza, gente. Estou aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô batendo, porque ele tá dando uma... pequena enganchadinha, porque eu não peneirei meu leite. Mas tá tudo certo. Quando vocês forem fazer, vocês já sabem que tem que peneirar, né? E eu vou fazendo aqui bem... bem descredencioso mesmo, porque quando a gente fizer... Quando vocês terminarem, quem não sabe o que é tie-dye, vocês vão pesquisar como ele é bem... misturadão mesmo. Não tem uma regra, não tem como fazer igual. Esse tipo de bolo é um bolo que não tem como ser copiado. Cada um vai ser único. Cada um vai sair diferente. Então, já falem isso pro cliente. Beijo para Santa Catarina, Camboriú. Beijo para Santa Catarina. Eu queria ir lá. Camboriú. Estou perguntando como é que o bolo vai chegar inteiro em Recife. Pois é. Como é que vai entregar bolo em Recife? Tem condição, irmão. É melhor um sorteio mesmo pra uma aula. Não, sorteio... Sorteio vai ser pro desafio, né? E o sorteio do bolo é pra quem tiver, né? Pra quem me dá limita. Rodrigo, eu acho que tu vai ter que buscar uma peneirinha, porque ele tá tão demorado. Tem medo. É só pra eu peneirar aqui esse leite em pó ficou... Não, pega não. Acho que vai dar certo. Ele tá... Ele tá... E aí? O bolo vai ser sorteado também, viu, gente? O bolo vai ser real. Vários cursos. Entrem no meu Instagram, Carolina Silva Confeitaria. Lá a gente tem todos os cursos disponíveis. Na bio. Lá na bio. Lá no meu perfil também tem os cursos do mês. Mas tem outros que não estão lá. Então, falem com a gente. Chama no WhatsApp. Guaramiranga! Semana que vem nós chamamos aí. Semana que vem nós chamamos aí. Tu vai ver a gente. Olha a louca. A louca. Tem canal no YouTube? Tem canal no YouTube. Cheio de dica legal. Tem receita de bolo. Tem receita de chantilly. Cheio de brilho voando. Rodrigo, olha os brilhos. É, a dor de cabeça quando vem é assim. É, é assim. Prazer. Enxaqueca. Ela é assim. Beijo, Natal. Beijo, Natal. Ribeirão Preto. Gente, é tanta gente, né? Tantos cantos. Olha, o Rodrigo. Baixou, Rodrigo. O pessoal desistiu de mim. Olha o canal do YouTube. Eu falo demais. O canal do YouTube é Carolina Silva Confeitaria. O bicho deu enganchado aqui agora, menino. Chega. Pronto. Que foco. Valeu, Nossa Senhora. O bicho entortou. Foi todo aqui. Foi. É o nome do canal. O canal, Carol. De novo. Carolina Silva Confeitaria é o canal. E Carolina Silva Confeitaria é o Instagram também. Tudo a mesma coisa. Tudo igual. Belém do Pará. Belém do Pará. Eu vou tomar o tacacá. Não, mas é a música. Eu acho que dava certo com álcool. Com álcool, com leite não rola, gente. Eu tô usando leite em pó aqui. Aí não dá certo, não. O leite em pó é com... É o leite em pó e o... E o pó mesmo. É porque eu deveria ter venerado. Mas eu não peneirei. Tá tudo bem. E aí? Tem mais perguntas? Ah, já fica bom. Se não me chamar não, eu vou mesmo ver vocês. Ah, pois vai, mulherzinha. É, se você está perguntando a sua vez, se for inscrito, tem que estar inscrito, né? Tem que seguir, né? Tem que seguir para o sorteio, né? Mas a gente tem que pensar como é que vai ser esse sorteio, né? Porque vai ser só quem estava aqui assistindo. Não vou abrir para todo mundo, né? Quem não tem graça. Como é que vai ser? Vamos pensar. Tem que a gente faça um grupo no WhatsApp. Só... Só para vocês. E a gente sorteia um grupo do Telegram. O que vocês acham? Ah, já tem um grupo do Telegram. Pega aí o link. Manda todo mundo entrar e faz sorteio lá. Entra no Telegram aí. É, minha filha, aqui o negócio é agilizado. Cadê os 500? Quero ver. Ah, é caindo. Tá caindo? Ah, então não vai rolar sorteio, não. Já estou gostando. Me dê aí o que eu acho. Tem ninguém perguntando mais nada, não? Nenhuma dúvida. Vale a blusa da cor do negócio. da cor do... da cor do... corante. Ô! Como é que eu vou mostrar? Deixa eu ficar saindo. Lá, faz aí. Não sei o que. Não sei, eu não achei. Eu tinha feito um grupo, não tinha ninguém, que eu ia fazer um negócio. Mas aí eu perdi. Mas vai dar certo. A gente vai criar aqui e já manda pra vocês. Tem... Novo canal. Eu não sei se é canal ou se é grupo. Porque pra ser secreto, vai mandar o link, né? É, eu chamo como novo canal. Bota Live Fab. Olha, gente, como já tá ficando a cara da blusa tingida. Não com a que boa ou com a alvejante. Privado, né? Privado, é. Aí a gente manda um link aqui. Vocês entram. E aí a gente faz o sorteio lá. Que tal? O que vocês acham? Vai dar certo, meu povo. Tão precisando o quê? Tem ninguém com dúvida mais não, Madê? É porque tu tá criando o negócio, né? Ou cria o negócio ou tira dúvida, né? Depois disso aqui, gente, eu vou fazer um... Com o pó pra decoração dourado. Uns rajadinhos de dourado pra ele ficar charmosinho. Vocês vão ver depois como é que funciona. O Rodrigo tá colocando o link agora. O Rodrigo tá colocando o link agora. Lá nos comentários. Não sei quem entra. Entra lá nesse grupo. E depois a gente sorteia lá, né? Se chegar nos 500, né? Se chegar nos 500, é. Ou então se tiver 500 pessoas no grupo. 500 pessoas no grupo ou 500 pessoas assistindo. Mudou agora a regra. Caraca, porque tá aí caindo, meu povo. Tem quantos agora? 3,173. Ah, o pessoal não quer o desafio, não. Não. Vê se tem alguém com dúvida aí. Já tá no... O link já tá lá, né? Tá lá nos comentários. Link do Telegram, gente. Vou botar a mão aqui pra cá. Agora eu fiquei com essa música na cabeça. Sempre fico com essa música na cabeça da Joelma. Sempre. O amarelo pode ser dourado? Pode. Esse aqui é o amarelo gema. Mas pode ser dourado. Vai ficar dourado, né? Vai ficar um pouco diferente. Mas pode ser também. Telegram precisa de número? Precisa de... De ter um contato, né? Mas a gente não tem acesso, não. Eu acho, ao número da pessoa, não. A gente não tem acesso, não, ao número de vocês, não. Tô colocando aqui várias vezes o link. Gente, como eu sei, que... Tô colocando. Tô repetindo. É, ele vai ficar colocando. A gente não tem acesso aos números, não, gente. Viu? A gente tem acesso só ao nome de vocês. Tô colocando aqui. Tô colocando aqui. O WhatsApp só faz grupo com 250 pessoas, viu, gente? Ele não ultrapassa isso aí, não. Então, se quiser passar 500... Então, tem que ser lá no Telegram mesmo. É só baixar o Telegram. É tão tranquilo, gente. Vocês precisam usar o Telegram mais. É uma ferramenta que já, já vai superar o WhatsApp. Vocês vão ver. Vocês precisam... Engajar mais lá. O sorteio vai ser feito pelo Telegram. Então, o link tá aí. Vocês entram pelo link. Que lá a gente vai passar todas as coordenadas pra fazer o sorteio. Lá a gente dá todas as... As que, hein? Quer dizer... As coordenadas mesmo. Eu já estou gostando assim. Vou pintar só mais essa parte aqui de cima. É porque eles estão lá na live, né, não? Ah, gente. Quando vocês forem fazer isso aqui, suja bastante, tá? Também. Porque ele dá uma... O pózinho vai voando por todos lados. É brilho por todos lados. Mais um amarelinho. Não estão achando? Assim, aí eu venho aqui, ó. E vou girando a bailarina. E vou encostando lá no cantinho. Pra eu limpar tudo que ficou de pó. Pra ele ficar com acabamento bem legal. Isso aqui é muito importante na hora que a gente vai vender bolo, né? É uma coisa que... Muita gente nem se preocupa com isso. Mas vale muito a gente se preocupar. Porque a gente entrega uma coisa com mais capricho. Então, é só ir passando aqui a espátula. Com cuidado, pra não encostar no bolo. E vou fazendo e rodando. Rodrigo, pega lá na gaveta de talher. Um pincel. Aqueles pincéis vermelhos, pequenos. Eu vou continuar. Tem pergunta aí? Tem. Vou continuar limpando aqui os cantinhos. Enquanto o Rodrigo volta. Ó, gente. Eu fiz o meu topo. Mais ou menos pra ficar dessas cores. Que eu queria umas cores assim, bem candy. Bem clarinhas. Então, eu fiz, ó. Pra ficar igual. No meu Instagram, gente. No meu. Eu não tenho acesso ao Instagram lá da Fab. Sabe pincelzinho de criança? Fazer pintura com guache? Eu vou pegar aqui. Esse meu potinho tem álcool de cereais. É a solução alcoólica, né? Da Fab. E tem um glitter. Perdão. O pó pra decoração. Esse aqui é o dourado antigo. Eu vou até colocar aqui. Que vai ser mais fácil. Eu vou passar o meu pincel aqui. E eu vou... Borrifar. No caso, não é borrifação aqui. É jogar. De qualquer jeito. Porque o legal é ele ficar bem de qualquer jeito. Por cima aqui do meu bolo. Então, eu vou fazendo movimentos aleatórios. Pra não ficar também tudo igual. Ao redor de todo o bolinho. Ó. Ó. Na Biu não tem link. Não é na Biu, gente. Na Biu só tem o WhatsApp. Vocês mandem um direct que eu mando pra vocês o link do grupo. Manda um direct que eu coloco lá. Direct no Instagram da Carol. Não da Fab. Eu mando o link pra vocês entrarem no grupo. Vai dar certo. Qual o valor desse bolo? Esse bolo a gente vende a... Eu acho que é 110. Não tenho muita certeza. Olha lá. Tem cardápio ali, tem? É de 15? É de 15. 15 chantilly. Vou limpar aqui só o que ficou... Do dourado que eu coloquei à parte. 110 mesmo. Acertei. Por um milagre. Ele serve 15 pessoas. É feito no ar o 18. E a gente vende a 110 reais. Então aqui, com o meu nome do prato na frente, eu vou vir com a minha plaquinha. Essa plaquinha eu mesma faço. É de papel. Eu ensino lá no desafio como é que a gente faz essas plaquinhas. E aí está prontinho o nosso bolo tie-dye. Prazer, tie-dye. Conhece agora um tie-dye, Rodrigo? Quando a pessoa vai fazer isso aqui, que não é mais com água sanitária, né? Ela vai dobrar a blusa branca e vai pingar as três cores que ela quer ou mais. E quando ela abre, tem assim, uma mistura de cores bem aleatórias. Não tem como ficar igualzinho. Das cores que ela pintou com a tinta pra tecido. Então, o bolo é uma imitação da moda que está por aí. E é uma tendência que a gente deve seguir. Porque realmente não tem data pra ter fim, né? Está muito em alta. Todo mundo usando, comprando. As lojas de roupas estão cheias de roupas nesse tema. Só vocês entrarem numa loja de departamento, sei a Riachuelo, o reino da vida, que está cheio. É mochila, é sapato, é tudo. Então, o bolo também vai seguindo aí a tendência das roupas, né, gente? Vocês têm alguma dúvida? Querem conversar mais? A pessoa não falou quase nada. Carolina e Silva Confeitaria é o meu Instagram. É aquela coisa, né? Aí o cliente pega, vê um bolo desse, porque eles comem com os olhos, né? Vê um bolo desse, isso aí não vai dar não. É, realmente, se cada um comer um quilo, só vai dar pra duas pessoas, né? Mas ele serve 20 pessoas, tranquilo. Eu não vou considerar o meio quilo, porque tem um chantilly, né? Tem mais dúvida? É, sobre a área de onde? É da Santec, Santec Store. Tá tendo até sorteio lá. Confiram lá o sorteio bem legal de aniversário? Estão sorteando uma batedeira, um forno e uma panela mexedora. Qual é o recheio do bolo? Esse aqui é todo de leite em pó. Massa branca, recheu leite em pó. Esse aqui. Vai ter o print. Renata, cadê o pastel? Eles são desse tamanho, o cliente disse que serviu 22 pessoas. Olha aí, esse cliente é que é o cliente, viu? Rodrigo, coisa aí, a foto, o print. Não tá só o bolo, não, tu disse? Não, não, tá só o bolo. Tá? Tá todo mundo? Tá, isso é só o momento, vai. Hora do print. Cadê? Nem deu 500, então não vai ter sorteio. Ah, não vai não. Vamos ver se amanhã consegue, pelo menos tá 500 pessoas no telegrama. Vai, print. Deu? Todo mundo printou? Acho que sim. Acho que sim, né? Gente, acabamos aqui o nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Quem não me segue, curtam lá meu trabalho, comecem a me seguir. Assistam os stories de vida real, que a pessoa é um pouco postadeira. E eu amei estar aqui com vocês essa noite, gosto demais de estar aqui. Fábio, muitíssimo obrigada. Os corantes da Fábio realmente fazem parte da vida das confeiteiras e não seria diferente da minha vida, né? Faz parte daqui do nosso dia a dia e é uma honra estar aqui sempre nesse perfil, trazendo o nome da Fábio aqui, ensinando pra vocês coisas que eu acho que são importantes pra quem já está ou pra quem tá começando aí na confeitaria. Então, Fábio, vocês moram no coração. Muito feliz. E é isso, tem mais alguma pergunta? É, perguntando... Santec História. O Prato é lá da Confiarte, o Aro é 18. Quem chegou por último, no meu perfil do Instagram, nos destaques, tem um destaque lá chamado Aros, que eu falo pra vocês qual o tamanho dos aros dos bolsos que a gente pode usar com suas respectivas quantidades de fatias. Então, vejam lá esse post, vale muito a pena. É um post no feed, mas eu deixei nos destaques pra vocês acessarem lá sempre que precisar. O link é só mandar um direct pra mim e dizer que tava aqui e a gente vai tentar colocar 500 pessoas nesse grupo do Telegram pra gente fazer o sorteio de uma vaga pro desafio. Beleza? Então, tchau, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, vou fazer fotos do bolinho depois e vou também colocar o sorteio lá no meu feed pra quem é aqui de Fortaleza participar pra ganhar esse bolo. Quem sabe vir aqui amanhã retirar essa coisa linda e comer, né? É um prazer, gente. Muitíssimo obrigada.